É o seguinte, em A Caçadora de Dragões conhecemos Asha, a filha do rei de Figa-Arte, que tem uma missão, matar todos os dragões do reino. Quando era apenas uma criança, Asha despertou Kozu, o dragão mais feroz de todos que acabou atacando Figa-Arte e levando a cidade à ruína. É por isso que quando recebe de seu pai a missão de matar o primeiro dragão, Asha não hesita. Ainda mais porque, como recompensa, ela poderá romper o noivado com Jarek, o perverso comandante do exército que vê no casamento com a princesa a grande chance de ocupar o trono. Mas quando Dax, o irmão de Asha, lhe pede para salvar o escravo de Jarek de um fim terrível, a garota começa a desconfiar que há muito mais coisas acontecendo em Figa-Arte do que ela imagina. Afinal, por que Dax se importaria com um mero escravo? E por que ela própria parece disposta a lutar pela vida dele? Ao ver tantas verdades em que passar a vida inteira acreditando caírem por terra, Asha terá que encarar sua própria natureza e descobrir se existe, afinal, alguma luz dentro de si. Fiquem por dentro de mais histórias da seguinte nos próximos vídeos do canal. Se inscrevam e acompanhem nossas redes sociais. Até terça! Tchau! Tchau!